Eu tive uma oportunidade dentro da carreira esportiva Joguei essa oportunidade fora devido ao uso abusivo de drogas E chegou um determinado momento que eu busquei ajuda Após passar três dias fora de casa Minha filha abriu a porta para mim e pediu para eu não fazer mais aquilo Eu tinha um ano de empresa naquele momento Cheguei na mesa da liderança e falei para eles que precisava de um desligamento Porque eu precisava me cuidar, precisava tratar Mas na verdade eu não tinha um norte, não tinha uma direção Foi necessário a reclusão de 42 dias Para o tratamento de um centro de dependência química E após esse período eu fui reintegrado novamente ao grupo Gerdau Eu agradeço o grupo por ter preparado pessoas Para entender a problemática que eu estava vivendo naquele momento Imagina, o Vitor não acreditava mais nele E foi dada a oportunidade dele recomeçar Ele fazer diferente, dele ser um membro produtivo da sociedade Minha filha, hoje com 20 anos, ela abre a porta para mim Para me agradecer, para me dar as boas-vindas Hoje eu consigo abraçá-la A diversidade, ela te traz isso, formas diferentes de pensar Às vezes a gente acha que a gente coloca como vítima na sociedade E a gente acaba não crescendo por causa disso Então a gente precisa ser protagonista nesse sentido Então eu venho de uma família muito humilde Eu vim casar logo depois com a Samanta O nosso primeiro filho foi o Heitor Depois de sete meses ele nasceu prematuro E isso fez com que ele tivesse uma paralisia Então o Heitor hoje tem 10 anos Ele é cadeirante Mas eu falo que se eu fosse pegar a minha vida de 36 anos que eu tenho E esses últimos 10 anos, vivendo com o Heitor Eu falo que talvez tenha sido um dos maiores aprendizados da minha vida Viver isso com ele Me transformou como pessoa, como ser humano Tem várias histórias aqui que a gente parou o processo aí De uma, 14 horas, 20 horas Mostrou a todos que a empresa realmente estava valorizando a vida E nada era mais importante Nenhuma situação de resultado, de emergência Poderia sobrepor a integridade física das pessoas Então eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa como a Gerdau Porque ela valoriza esse direito à vida Em 2017 a gente conseguiu completar a primeira vez de um ano Sem acidentes com afastamento E aí outro dia conversando com o Miguel Ele me disse assim Pai, eu queria que ninguém lá se machucasse Por isso que eu amo muito o que você faz E eu quero que você faça isso cada vez melhor E ele fala assim que ele quando crescer Ele também quer cuidar das pessoas Que ele acha que o bem mais importante é a vida, né? Em determinado momento estava trabalhando Hace um par de anos em colada Estava cubriendo colada Quando vou acercándome ao box Veo como que há uns bilhetes Há uns... Dinero, uma plata tirada aí Bom, quando se entregou esse dinheiro Se fez uma bancarização, entre comillas, para saber se os bilhetes eram reais E resultaram ser que sim E com esse dinheiro Houve uma proposta, a proposta de poder utilizarlo como temos uma política de responsabilidade empresarial E fazemos muitos trabalhos na escola Em todo o nosso entorno, aqui da empresa Não te imaginas a satisfação minha Quando lhe conto a minhas filhas Conto a minha casa, a minha família A minha senhora, a minhas filhas O que havia sucedido, o que havia feito A mirada de admiração De admiração e orgulho Que... Com que me topé Como com algo tão simples E tão... Tão elemental como fazer o correto Como realmente te dá muitíssima coisa, não? Realmente É uma mudança positiva, mas às vezes a gente tem que manter uma mente aberta Na verdade, todos nós buscamos e compartilhamos experiências, aprendizados E isso independe do cargo que nós ocupamos Ou seja, todos nós somos líderes Eu me identifico muito com o princípio de cada cliente é único Então eu tento me colocar no cliente Para entender as necessidades dele Para gerar valor para o negócio Os princípios dentro da companhia São um pouco os que nos orientam A lograr as metas e objetivos que nos planteamos O que é algo que eu aplico 24 horas por dia Significa... Escuchar... E também saber... O princípio que hoje eu quero compartilhar Seguridade, em primeiro lugar Foi algo que atravessou a minha vida de muito jovem, certo? Porque eu tive um accidente muito grave e isso me fez valorar muito a vida Está sempre aberto ao novo, ao aprender Nos aplico todos os dias, dando o exemplo à minha família Para mim, um ambiente diverso e inclusivo É eu me aceitar, aceitar as pessoas e fazer o movimento Para que as coisas andem na mesma direção Para que as coisas andem na mesma coisa Amém.